Olá a todos vocês, bom gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo concernente aos papiros do Novo Testamento. Fiz um vídeo concernente à análise do papiro 66, papiro 75, e eu voltei a retomar meus estudos sobre os pais das igrejas, se a aceitação entre os pais das igrejas verdadeiramente constitui o Novo Testamento. Bom gente, concernente aos papiros, eu fiz levantamento de todos os papiros, existe a sua datação e o seu conteúdo, é muito papiro, vou passar rapidamente aqui, eu fiz apenas uma análise do Evangelho de Mateus, vou passar aqui para não derrubar esse vídeo, que são mais ou menos 120 e poucos papiros aí, várias passadas do Novo Testamento, e eu vou fazer apenas um levantamento do Evangelho de Mateus, depois eu faço de todos os Evangelhos e cartas, etc, do Novo Testamento. Bom, do Evangelho de Mateus é o seguinte, papiros na verdade vai aparecer apenas no século II, em termos de capítulos e versículos existem apenas 5 capítulos com 29 versículos no século II, no século III apenas 10 capítulos com 91 versículos, você vê que nenhum existe completo, não existe, no segundo século, papiros completo no Novo Testamento não há, papiros completo, eu falo que constitui o Evangelho de Mateus, no terceiro século também não há, no quarto século, onde começa a surgir o Códice, né, de Códice Vaticano, você tem apenas 6 capítulos com 48 versículos em termos de papiros, não constitui, quinto século apenas 2 capítulos com 7 versículos, sexto século 6 capítulos com 20 versículos, sétimo século 2 capítulos com 23 versículos. Se ajuntar todos os capítulos e versículos dos papiros até o sétimo século, não tem como construir o Evangelho de Mateus completo, pois o Evangelho de Mateus tem o que? 28 capítulos e um total de 612 versículos, isso é o que existe dentro do Evangelho de Mateus. Enquanto que todos os papiros descobertos se tem, do segundo ao sétimo século, 198 versículos e apenas 22 capítulos. Se nós pegarmos do segundo século até o quarto século, que aí surge o Códice Naíntico, o Códice Vaticano completo, depois o século 5, o Códice Alexandrino, o Códice Bizantino e assim sucessivamente, então do segundo século até o quarto século, nós teremos apenas 168 versículos e apenas 16 capítulos. Apenas isso, tá? Então, só um levantamento aqui, de dados e fontes que eu levantei, que realmente se ajuntar todos os papiros do segundo ao quarto século, não tem como constituir os códices completos que vieram. A única coisa que resta, então, seria as menções dos pais das igrejas. Eu já fiz um levantamento aí de alguns pais, sendo ele Justino Mártir, Policarpo, Clemente de Roma, Clemente, Inácio, Policarpo e Justino. Esses quatro pais das igrejas eu levantei já os dados do que eles conheciam sobre o Novo Testamento. Estão aí no YouTube esses vídeos e eu faço lá realmente do que eles tinham de conhecimento de Novo Testamento. Agora eu estou estudando o pai Irineu, que é um pai que tem bastante obras. E aí ele já deita, já praticamente em meados, já do século II. Então, eu estou fazendo o levantamento, eu vou até os pais das igrejas do século IV. Aí eu vou juntar papiros e pais das igrejas. E aí eu vou fazer realmente o levantamento. Praticamente isso é uma tese, né? Pra ver se realmente se ajuntar os papiros e os pais das igrejas, se os códices conseguiriam serem constituídos de forma completa como eles existiram. Aí que é onde vai a minha tese, né? Vamos ver. Eu estou nesse caminho. Já estou vendo aqui em termos de papiro, até o século IV, o Evangelho de Mateus não tinha como ser construído no Códice Sinaítico e no Códice Vaticano. Agora eu estou analisando o pai da Igreja Irineu. Já vi que os primeiros quatro pais que eu estudei, papias também estudei, já fiz o levantamento também, não constituiria um Evangelho de Mateus. Por enquanto eu estou só no Evangelho de Mateus, depois eu vejo todo o Novo Testamento. Aí eu vou pro pai da Igreja Irineu, estou agora no pai da Igreja Irineu, pra ver se as citações deles constituem o Evangelho de Mateus. Então eu vou do pai Irineu até os pais no início do século IV. Aí vamos ver se o Evangelho de Mateus poderia. Isso já é uma questão interessante, porque se eu ver que ajuntamento de papiros, não tem como o Evangelho de Mateus ser completo no século IV. Não tem como. Se eu pegar os pais até o século IV e ver que também não dá, aí, meu amigo, aí o negócio vai ficar complexo. Aí vem a pergunta, professor, mas existe o elemento dos materiais que foram queimados. Aí tem um problema. Vamos lá. Se você ajunta os papiros, não constitui. Ajunta a menção dos pais das igrejas, também não... Isso é um exemplo que eu estou dando. Primeiro aqui de Mateus, papiro, não tem como. Esquece então papiro. O que me resta, então, é a menção dos pais das igrejas. Se eu ver que a menção dos pais das igrejas, dos materiais que existem hoje, não constitui, aí vem a incógnita que alguns levantam. Ah, porque foram queimados. Aí tem o problema. Eu tenho duas ferramentas. Não está construindo. A terceira não existe. Ah, porque foi queimada. Se foi queimada, como que eu vou ter uma comprovação científica disso? Como? De que forma? Eu não tenho como construir uma tese em cima do nada. Eu tenho que construir em cima de alguma coisa que me dá existência. Se eu tenho pai da igreja e papiro não constitui, então o que constitui? Então pode ser completo. Tem que constituir daquilo que existe, não daquilo que não existe, senhores. Essa é a questão. Então, de alguma forma, tem que existir. Aí é onde que está a minha forma de existir. Do que existiu, não constitui. Então como que eles constituíram? Vocês querem saber a resposta? Depois que eu terminar todos os meus estudos, mas fica aqui, o levantamento que eu fiz. Apenas levantei todos os papiros do Novo Testamento, está aí catalogado, mas por enquanto estou no Evangelho de Mateus. Está certo? Se prepare que vem chubo grosso por aí. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal do YouTube, curtir minha fanpage no Facebook, que é Professor Fábio Sabino, e adquire meus materiais no meu site, que é www.professorfabiosabino.com.br. Está certo? Sucesso a todos vocês. Até a próxima aí. Tchau, tchau.